Saúdo mais uma vez com muito carinho, Padre Marlos, Padre Roque, a todos vocês, queridos devotos da Mãe Aparecida, presentes aqui na Basílica, às vésperas de começarmos a novena para a festa de Nossa Senhora. E você, que bom saber que nós estamos rezando juntos. Pela fé, você vive também esta experiência de se sentir aqui na casa de Nossa Senhora, e sente a presença de Maria como mãe em sua vida. Que a Palavra de Deus, proclamada no altar desta Basílica, seja também uma palavra de vida e de esperança ao seu coração. Nós estamos às vésperas de começar a novena de Nossa Senhora, e esse ano um tema tão bonito, com Maria, escolhidos e enviados em missão, em sintonia com o mês missionário extraordinário, convocado pelo querido Papa Francisco, que traz como tema, batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. E também em sintonia de oração, pelo importante sínodo para a Amazônia. Um momento tão especial da Igreja se motivar e criar cada vez mais ações pastorais para continuar anunciando o Evangelho a todos os povos da Amazônia, valorizando lá a cultura indígena, das comunidades ribeirinhas. Então, como cristãos, como devotos da Mãe Aparecida, nós nos comprometemos, neste tempo de novena, também a rezar pelo sínodo da Amazônia. Que seja um tempo do Espírito Santo na vida da Igreja, um tempo de um renovado adormissionário, em que cada vez mais, como Igreja, nos comprometamos a anunciar Jesus e o Evangelho para todos os povos que vivem na região amazônica. Hoje nós estamos celebrando a memória dos anjos da guarda. É muito forte no nosso coração a devoção aos anjos. Desde crianças, ainda no colo de nossas mães, nós já fomos motivados a rezar, pedindo a proteção do anjo da guarda. Com certeza todos nós lembramos. Quando íamos sair de casa, nossas mães falavam, vai com Deus, que os anjos te acompanhem. Quando íamos dormir à noite, a mamãe entrava no nosso quarto e falava, durma com Deus e com os anjinhos. Então, sempre esteve muito presente na nossa oração, na nossa fé, a presença dos anjos da guarda. Expressão da proteção de Deus, do cuidado de Deus para com a nossa vida. Lendo as Sagradas Escrituras, nós rezamos que os anjos são seres espirituais, criados por Deus, para adorar e servir a Deus. Mas com uma missão muito específica. Serem mensageiros de Deus para o ser humano, e serem também a expressão da proteção do amor divino na vida de cada homem e de cada mulher, enquanto caminhamos nesta vida com o nosso olhar voltado para o céu. É muito forte em nosso coração a devoção ao anjo da guarda. Tanto que todos nós acreditamos que cada um de nós tem um anjo protetor. É bonito nas casas o quadro que retrata a imagem do anjo da guarda. Lá está uma criança, tipo quase à beira de um abismo, para pregar um brinquedo, e o anjo da guarda sobre ela com a mão protegendo, para que ela não se fira, para que ela não se machuque. O anjo da guarda é a grande convicção do nosso coração, que é o amor de Deus que nos protege. Nossa vida está segura nas mãos do Senhor. Por mais que tenhamos que ter toda a prudência humana dos nossos caminhos, das nossas escolhas, mas sabemos que a mão de Deus guia os nossos passos. O Senhor nos carrega em seu colo, o Senhor nos guarda em seu coração. Essa é a simbologia bonita dos anjos da guarda que nós temos. O próprio Cristo faz a experiência da presença dos anjos como proteção de Deus. Lá no momento das tentações no deserto, após ele ser tentado pelo diabo a abandonar o projeto de Deus e a construir um outro projeto, Jesus, após vencer as tentações, o Evangelho vai dizer os anjos desceram do céu e o serviram. No momento da agonia, no Horto das Oliveiras, enquanto Jesus, em sua humanidade, reza a grandeza de entregar a vida pelo reino, pela salvação dos homens, os anjos o confortavam e o consolavam. Jesus também faz a experiência bonita de ter no anjo a expressão do amor do Pai, que no momento difícil se coloca ao nosso lado para que a dor não destrua o que a nossa vida significa e que nenhum sofrimento nos faça esmorecer em nossa esperança. É isso que a igreja nos convida a celebrar hoje na memória dos anjos da guarda. E como também rezamos no Salmo 90. O Salmo 90 deveria ser um texto de uma oração diária. Antes de sairmos de nossa casa para um trabalho, para um outro a fazer, momento em que precisamos tomar uma decisão, momento em que precisamos fazer uma escolha, linda esta oração do Salmo 90. Deus dará uma ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. como conforta o nosso coração saber que temos a proteção de Deus pelas estradas que percorremos nesta vida. Hoje o mundo é tão marcado pela violência, pela maldade, mas existe em nosso coração uma esperança. Deus é amor que nos protege. Esta fé, esta confiança que faz com que nós enfrentemos as adversidades da vida e continuemos caminhando com esperança. O medo não pode nos paralisar. Nós temos o amor de Deus como força que nos faz caminhar. Por mais adversas que sejam as situações, os medos não podem fazer com que nós desistamos de ser no mundo uma presença de fé capaz de transformar. Deus prometeu que Ele estaria sempre ao nosso lado e o amor do Senhor é a nossa proteção. No amor de Deus está a nossa segurança. Tudo podemos naquele que nos fortalece. que bonito celebrarmos os anjos da guarda e renovarmos no nosso coração esta certeza. Nenhum medo pode nos impedir de querer construir o reino de Deus, de lutar por justiça, de querer promover o bem na vida das pessoas. Deus nos protege, Ele está ao nosso lado, Ele é amor que nos sustenta. Um outro salmo também traz uma expressão bonita ao salmo 33 e diz assim, Deus envia os seus anjos para que estejam ao lado de todos aqueles que o temem e os anjos os guardam e os protegem. Renovemos então no dia de hoje a nossa fé nos anjos da guarda na confiança de que Deus sempre será amor protegendo e abençoando nossa vida. E o Evangelho nos dá esta bonita palavra, né? Deus fala que Jesus diz que justamente são os pequenos, os humildes, os frágeis que têm uma proteção especial dos anjos de Deus. Os pequeninos, aqueles que se confiam unicamente na graça que o Senhor dá. A presença dos anjos é que os fortalece e os acompanha sempre. E se nós acreditamos na presença do anjo da guarda como proteção divina, nós também devemos nos comprometer pela fé a sermos amor que cuida e protege a vida dos nossos irmãos. Os pobres, os machucados, os esquecidos, aqueles que são descartados. Se acreditamos que os anjos da guarda nos carregam em suas asas para que o nosso pé não se machuque na pedra, nós devemos também ser coração capaz de carregar aqueles que na vida foram feridos e que precisam do nosso amor para que possam reconstruir novamente a esperança. Rezar os anjos da guarda é assumir também o compromisso de fazer do nosso amor uma fonte de proteção e cuidado para toda a vida. Que o Senhor nos ilumine, que os anjos continuem nos protegendo e intercedendo por nós e que o nosso amor seja também mais cuidado à vida ferida neste mundo. Por isso, convido todos a ficarmos de pé e rezarmos aquela bonita oração que desde criança o nosso coração já decorou. a oração ao anjo da guarda ao anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor meu zeloso e guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde me governa me ilumina amém. Santos anjos da guarda rogai por nós. Amém.